E aí galera, vou jogar uma ranked hoje que eu tô muito atreffado com o serviço, eu tô cansado, assim, não dá pra jogar muita ranked. Aqui é o episódio 10, tô jogando hoje com meu parceiro aí, mal, foi mal era, a gente tá com Dragonite no time, aí fica adeus e Nietzsche contra o pessoal lá da DTC. Vamos ver o que que dá. Se gostar do vídeo, curte, comenta, esqueci de pegar M40. Então vamo lá, galera. Vamo lá, mal. Vamo lá. Ó, tecnicamente aí já é pra nós ganhar. Eu perdi que é difícil. Três, 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 nada. Tranquilo. Dez de vida, dois portas. Porra. Vamos fazer um fuzinho bem. O cara falou que me ouviu lá, mas ele não me ouviu não. Não fiz nenhum barulho, cara. Vai que não passou ninguém. Tem em cima, viu? Tem em cima. Canudo tem, canudo tem, sniper. Plante aqui, plante aqui. Quais você tá safe? Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando. Ah, pode crer. Tá em cima, ultimo. O cara nudo. Em cima. Boa, moçada. Venda, rapaziada. Vamos fazer um trabalhadinho pra A3 vermelho e dois foros. Hoje, meu time tá um timezinho da pesada, hein, Kla. Pessoal da Aero's Honor. Embaixo, embaixo. Na porta deu a cara. Granada pra cima. Eu tô atrás da porta. Trackei. 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 Vai acabar em vir. Minha, porta, porta. Porta, porta, porta. Tenha, porta. Porra, é sac... A Travis's Anatomy tá muito baixo. Desobre. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. O cara jogou essa HE da de fora, como é que é? Jogou. Foi o Broly. Aham. Foi isso aí, mano. Não, quem jogou o HE foi o KVN. Então, o Broly, o Broly é o KVN. O último que tava vivo lá, quem era? Daí eu não sei. Oi, Kim, qual que é, mano? É o output ou o input que eu aumento? É no de baixo, no de baixo. Deixa eu te dar uma olhadinha aqui. Tá bom, agora? Dois avançados vermelhos aí, irmão. Não, dois avançados vermelhos. Positivo. Aumentou um pouquinho, acho que eu disse melhor. Ah, velho, que mentira. Meu Deus, velho. Mais um vermelho. Tá, meia life. Foi azul. Agora tá melhor. Ah, agora aumentou, agora aumentou. Agora que eu atendi a parada. Entendo bom. Vou te botar lá, vou te botar lá agora no jogo. Vamos lá pessoal, vamos lá. Faz a B de novo, vem, vem. Pega a bomba aqui. O cara, o cara tá madeira de snap, viu? Madeira de snap em cima. Viu a madeira nele. Positivo. Vai, 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 FK. Não deu a cara. Fazer granada dentro do carro. Oi? Caralho, tá do carro aí, irmão. Nossa. Meado, tá meado ele. Boa. Tô chegando, tô chegando. Cama, cima e base. Faz sua direita. Já passou, passou. Ah, cadê aí, mano? Vem comigo, cara. Vem comigo, cara. Aviso que tinha passado, achei que não tinha. Achei que não tinha passado. Ver se via caldo depois. Pode crer, eu tava olhando a base, o... O cara lá, entendeu? Pra tentar ajudar ele. Quando eu botei na tua câmera, eu vi que ele tava... Porra, cara, que merda é essa, bicho? Pessoal, vamos B de novo, vamos B de novo, cara. Vou fazer só um barulho aqui. Eu acho que não tá ficando nenhum meio, velho. Não sei. Caralho. Aviso que passou. Ô, mano. Aí não, velho. Não tinha ninguém olhando dessa vez. Eu acho que não, velho. Eu não tinha um bomba férgão. O mid está indo para o azul. Irmão Vai vermelho aí, sobe e campa Campa, caralho Calma, pô Relaxa Mission Clock, 30 segundos left Arriscar aqui, dá uma arriscada Tá aí, tá aí dentro, tá aí dentro, velho Posição que o cara ficou ali, caralho Vamos fazer esse round lá na... Tá sem mic ou... Não Comunica de graça Tô no Discord com os caras, tá burro Meia vida, meia vida avançou Todos os operadores abaixo Tô do Sniper no A, mano Foi muito difícil Pô, antes de sobrar aí Volta ME Vou pegar ME Mano, fica um MS, um MEI, um B e dois damas Vou ficar B então nessa porra aí, vambora Vou ficar ME Vambora Ah, eu vou perder pra esse time aí não, pessoal Vamo lá, hein Que isso, pô Fica vermelho, gente Vou... porra aí Vou virar Acho que vai ser A Ninguém B Tem mais dois vermelha, velho Cara não troca, velho Toca JL Vermelha voltou MEI T4 Eu também não Tá por fora Tem um com 50, faz Caralho Lá, acho que toda vez eu vou avançar o B aqui, pessoal Toda vez Que é tranquilo Aí eu vou dar calma pra vocês daqui, se é B, se é A Reloading TAC Reloading TAC Reloading TAC Reloading Eu estou A Ela tava bem N no canto ali Senhor, meu Pайте do C e o Madeira Mêmeira Não, não, passei Passei 2, 2, 2, meio Vai dar carinho O cara me matou, me matou dentro do bombe B, dentro do bombe B, cara Tá dentro do bombe B, dentro do carro, vô Que coça, Dragonite Tem meio ainda Que esquerda, gente, dentro do bombe já, viu Boa, C4B, C4B Tira a cara que é o último Boa, boa, que vacilo que eu dei ali, meu Deus Mano, quer ver? Pode ficar 2B agora, hein, pessoal Calma aí, calma aí, calma aí, foi mal Vai lá no vermelho lá, o Dragonite Bate o NIT também, puxa vermelho lá Os caras vão beber, pode confiar Vai, confia na minha cal, porra Tá bom, tô confiando Tanto que eu tô indo lá, porra Nada mais, só tinha um só Volta um pra, volta um pra, volta um pra Pode ser fora Mais um A, mais um Mais um A, oh, Fak É o último, então Ah, fora A, Fak, fora A Acabou minha bala, velho Help, lá no fundo doa Decor Decor Destrói o inimigo Paparapapa Cabe aí, safadinho, te peguei E aí, e aí, avança 2 lá pro Patio lá pelo MF Ou foi mal aqui, vai roxar B ali Positivo Só marcar posição lá, fora do 8 ali, ou pra avançar mesmo? Vai roxar, vai roxar Você que manda Na hora Positivo Tem, tem aqui, volta, volta, recua, recua, 8, recua Não, não é pra recuar não, é pra usar, pra dar tiro, caralho Aí é osso, até Entrando, entrando Dragão, dragão foi sozinho Mata Peguei, peguei Mais um 10 de vida, 10 de vida, troca também, filho Aí, tá vindo de AWP agora, essa é a AWP Você corta o B, você corta o B Ele tá atrasado aí, Fak, vai vir garagem Esboca, esboca Calma Calma, 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 calma Entendeu? O Mal tá gritando aqui no 10, calma Que isso, pô Tô gritando não agora Agora é o seguinte, agora é o seguinte, vai roxar os 4 meios jogando a mãe inteira Reloadando Vai, pode ir, confia 4 e meio Quatro e meio Quatro e meio, mano O Eikin vai cravar lá no caixão, lá, ó Puxa tudo Nóis, tá bom, vamos embora Tem mais, tem mais, tem mais, boa Bomba aqui Já tá aqui Tá vermelha, tá vermelha também A direita, Eikin Aí Aí, em cima do vermelho fica adeus Aí Tira a cara aí Tá coiquinha agora aqui, no meio Calma, segura-se Pegou a bomba Pulou Aí você fez barulho pra porra Mas era pra fazer Essa bala de sangue preta é bonita demais, ó Subiu, Kampa, Kampa Subiu, Kampa, Kampa Subiu, Kampa Não Mano, mano Vai, vai todo mundo lá na B, lá, ó Viu que não tem ninguém, já volta de novo, é melhor, mano Oi, Kampa Oi, Kampa, tu deu CTRL V nisso aí, cara, ou... Não, é o meu teclado, eu bindo ele pra ele mandar isso Como é que tu bindo... Ah, pode crer, tem um macrozinho nele, é? Pode ver Pode ver A Twitch também é... é pindada, ó A Twitch também é... é pindada, ó É aqui, mano Com a bomba em cima B, canudo Dentro do bomba em B, com 1 de life Mais ou menos 5 de vida esse cara tá aí, FKADELS Tá canudo, NIT FKADELS Os dois mirando no mesmo lugar Eu acho que a C4 tá aí em cima, aí, ó Sim, a C4 tá dropada Ah, 10 de vida, velho, não vê nada, meu Deus Em cima de ti, FKADELS Tá arma, dá pra ver Uma pistola aí De pistola, tu mata De pistola, tu mata De pistola, tu mata Caralho, não matou Mission Clock Valeu, valeu aí pela jogatina, galera Se gostou deixa o like Valeu, valeu Agora eu vou abrir as 3 caixas aí que eu tenho pra abrir Vamos ver se o mal me dá sorte, né, pra ganhar uma caixa Já que eu ganhei algum item bobo que eu nunca ganho Vamos ver, mal, levanta a mão aí, mal Vamos pra cima Vamos lá Vamos ver o que que vai dar Até a língua tá pra cima, filho, vambora Meu amigo, olha aí, pessoal Energia positiva 100% Esquerda ou direita, mal? Bota pra esquerda essa merda aí Esquerda, esquerda, ó O que que vem? Uma S15 que eu já tenho daquelas verde, mas tenho mais duas caixas, pessoal Mais duas caixas, mais duas caixas Esquerda ou direita, mal? Bota pra direita essa merda aí Direita, agora é direita, ainda mais Direita Bum Uma Russian Tiger Ó, ganhou uma MDR Agora veio uma arma diferente Mas é verde de qualquer jeito Tô sentindo que é nessa, hein? Tô sentindo Bota pra direita aí Direita de novo Tô sentindo Manda Aquela Eagle, ó aquela Eagle, ó aquela Eagle, ó Não tô nem olhando agora, hein? Bum Ganhei outra HNK É a trigésima que eu tenho Guys, deixa o like aí se gostou Dá aquele like só pra ajudar na tristeza das armas que eu ganho Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau